Fala galera o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera e esse galera no último vídeo a gente jogou pela UEFA, nossa já foi eu pela UEFA que a gente ta jogando ai só com a menina UEFA então a gente jogou pela Libertadores e a gente pegou aqui a equipe desse ANC aqui ó a gente ganhou de 1 a 0 ai pra eles agora bora pegar o Santos que é o vice-líder aqui do campeonato está ali também com 6 pontos não perdeu ainda bora tentar ganhar pra eles ai e conseguir essa classificação para a próxima fase ai da 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 Libertadores galera vamos que vamos aqui ó tem aqui ó treinador mais um equipe mais 0 foi uma menos 2 e patrocinadores menos 2 fama mais um aqui uma exibição bastante boa mas estou esperando um pouco mais de você bora ver aqui ó a gente tem algumas coisas aqui pra fazer galera então ó sim teve ai a Lucas Rodrigues disse que era pra gente fazer alguma coisa aqui pelos patrocinadores bora que fazer aqui bora ver que que a gente pode fazer aqui ó tem alguns negócio aqui pra gente achar bora ver que a gente consegue ó esse com esse não errei e com esse nossa galera errei é errei feio bora ver aqui com nós errei é não deu aqui pra gente já começou falhando aqui com os patrocinadores é na próxima a gente tenta de novo bora jogar agora contra a equipe do Santos tem esse negócio aqui aqui para os patrocinadores e fãs bora em patrocinadores porque a gente falhou aí agora né então bora em fãs acho que tá muito mal de energia vamos que vamos aí contra a equipe do Santos vai ser fora de casa lá na casa deles bora aqui tomar um negocinho desse aqui ó isso aqui já tá tudo certinho é isso ai vamos que vamos aí contra a equipe do Santos isso galera vamos que vamos aí contra a equipe do Santos aqui pela Libertadores da América aí bora tentar ganhar esse jogo aí e tentar se garantir na próxima é praticamente ele já está com a classificação galera agora a gente só tá brigando aqui contra o Santos só pra ver quem chega em primeiro a gente já deram a bola aqui pra gente olha o chute e faz uma ótima defesa ali o goleirão ali da equipe do Santos bora tocar aqui pra esse nosso companheiro aqui bora bora ele tentou cruzamento faz uma ótima defesa ali o goleirão ali da equipe do Santos a gente tá ganhando tá estamos começando bem aqui mas bora tentar ganhar esse jogo galera bora tentar ganhar o jogo que às vezes ele começa bem e o time ó vai lá e fala o gol pensei que ia fazer o gol ali mas não fez então bora ver se a gente consegue aqui jogar bem contra eles ela tem um lance ali pra eles ela não deu muito certo bora tentar com a pessoa não foi também muito bem eles estão jogando bem agora tô jogando bem tocando bem a bola ali ó pressão total ali na frente o esporte ele vai se segurando ali com os nossos defensivos jogadores bora pedir a bola aqui na frente bora chegou na gente aqui deixa eu ver aqui ó passar por cima da nossa ia mudar por cima aqui pra ele aqui não deu não deu tempo da gente tocar foi roubada ali a bola do Santos tá jogando bem demais aí tá pressionando ali a equipe da gente só deu aquele chutinho lá no primeiro tempo e eles estão jogando melhor bora pedir aqui na frente manda manda eu tô sozinho manda que eu tô sozinho olha o chute lá no cantinho corre pra torcida que gol galera 1 a 0 ali pra gente nossa os 39 minutos de jogo 1 a 0 ali pra gente a gente consegue aqui abrir o placar com o Santos jogando jogando bem demais aí na partida estão tocando bem demais a bola ali ó o chute ali do Santos nossa passa perto ali triscana ali o travessão e vai pra fora quase nossa tocaram aqui pra gente intervalo de jogo ali final do primeiro tempo a gente tá no pin vendeu ali 3 chute contra 1 deles ali mas eles estão segurando mais a bola estão com a bola ali mas a gente conseguiu abrir o placar bora ver aqui se a gente consegue se joga pin também esse segundo tempo a gente segura ali atrás e corre no contra-ataque ó tem um lance aqui pra gente nossa a gente tá passando mal ao tocar porque a gente tá passando mal é vem passando mal galera não dá pra gente correr nem ficar travado o jogo jogador então agora tem aqui na frente boa deu certo a gente voltou a tempo a tentar o chute aqui de longe fica ali na na defensiva ali do zagueiro deles ali ó bora pedir não deu muito certo não deu tempo 71 minuto de jogo a gente tá jogando pin aqui estamos segurando bem ali contra a equipe do do Santos será que a gente consegue fazer o gol daqui galera vou tentar fazer o gol daqui ó golaço nossa galera que o golaço 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 do esporte ali que faz um golaço ali não ia ser o gol pensei que ia ficar ali na defesa ali ia ficar na zaga ali mano a gente consegue ali fazer umas 2 a 0 ali com 2 gols da gente bora aqui em busca do hat-trick dá tempo em nem faz falta ali em cima deles ali ó bora tentar esse hat-trick aqui 80 minutos do jogo ali dá tempo da gente pegar essa bola e fazer um golzinho para tentar sair de plano aqui ó bora tentar sair correndo para tentar o chute aqui de longe olha o chute nossa faz uma ótima defesa ali goleirão ali da equipe do santos ao lançamento nossa goleada em cima do santos 3 a 0 aí a gente tá jogando bem demais aqui quando a equipe do santos vão que vão nossa está já está na próxima fase agora só a gente vê que a gente vai pegar nas oitavas de finais aí a libertadores não quer tocar a bola pra gente mas sobra aqui pra gente do jeito é vai acabar o jogo a gente consegue uma boa vitória contra o santos pela libertadores marcação em gol em março não nem viu um rosto ali ó possivelmente mais dois para o culto menos dois finalização mais três é chute longo mais três nós foi muito bem no jogo e a gente foi muito bem estamos ali na liderança aqui ó com nove pontos e o outro jogo foi lá empate para ver aqui ó para o final da nossa nota foi 9.6 nossa é pra ser mais assim o melhor em campo aí mas não foi bora ver aqui a gente vai pegar agora aqui a equipe do certo jogo fácil enquanto o crp bom que vão encontrar já mas primeiramente para tentar aqui ó fazer alguma coisa aqui com patrocinadores é por aqui um patrocinadores para ver se a gente acha aqui patrocinadores para ver esse com esse nossa já vamos ali a pronto mais chamas aí em segundo aqui ele vai ter alguma coisa com patrocinadores você teve uma reunião aí positiva e com os seus patrocinadores patrocinadores muito bom para a gente não já deu uma bugada aqui no jogo às vezes dá uma bugada aí mas beleza ele está ali com 80 de energia não vou fazer um treino então ele vai para o jogo logo contra a equipe do crp ó treinador mais três equipe mais um foi mais mais dois patrocinadores menos dois fama mais um seu desempenho foi muito bom contra o santos pode foi muito bem com o santos mesmo vamos que vamos aí tem aqui e seu treinador quer que você faça um discurso após o jantar isso vai melhorar sua relacionamento e custará 15 de energia faça não faça porque tá com 80 ali é agora a gente vai coisa ali mas não nós já bugou de novo aqui o jogo é mas aqui então bora ver que eu não vou ali tomar aquele coisa de energia de novo então ele ficou ali com 65 de energia da pra gente joga então vão que vamos encontrar eles isso aqui é comprar analgésico quando a gente teve a lesão mas não vou comprar então vamos que vamos para o jogo isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe do crp bora tentar nem esse jogo aqui e mais uma vitória aqui pra gente se sagrar quase campeão ali cara já já se consideram já campeão ali que ele vem jogando muito bem o jogo aqui uma passada a gente ficou quase não consegue mas esse ano aqui bora tentar bora tentar e levar esse título eu acho que a gente está no caminho bem só se a gente se machucar aqui o nosso time começar a jogar mal mas bora tentar aqui já fazer uma boa vantagem aqui porque as vezes a gente se machuca né nunca se sabe bom que vão encontrar a equipe do serbe aqui nesse primeiro tempo é um jogo totalmente equilibrado aí ó mas bora tentar esse contra-ataque aqui pede na frente tocou a bola na gente pode sair o gol pega no goleirão deles e faz uma ótima defesa o goleirão ainda equipe do serbe tem mais um lance aqui pra gente bora tentar fazer o chute horrível até o técnico desse ali horrível muito horrível ali chute muito horrível ali foi pra mulher pra fora eu acho que nem nem para escanteio em ea pro lateral ali e a sentir de meta é fomos mal nesse chute aí ao servir ali ó tem o chute ali chute ali nas mãos do nosso goleirão ali a gente tá indo bem estamos indo bem aqui no jogo mas o crb também tá chegando ali ó tá chegando ali aos poucos olha o chute faz uma ótima defesa ali o nosso goleirão ali aí da equipe do esporte é zero 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 aí no primeiro tempo contra a equipe cb o jogo totalmente quebrada em primeiro tempo dois chutes contra um na equipe deles vamos que vamos ver pra esse segundo tempo a gente tá saindo bem aqui qualquer momento a gente pode fazer um golzinho ou eles também né a gente consegue desarmar bora tentar o chute aqui de longe nossa essa não deu em essa não deu ali vai pra fora ali ó eu pensei que é sobrar aqui pra gente a sobrou então vamos que vão aqui pra chover apareceu aqui na frente tô com mais atrás nossa tá agarrando bem demais é desse goleiro da equipe deles ali nesse segundo tempo a gente começou melhor assim ali mas o crb ele tá apertando o jogo também ali aos poucos bora tentar fazer esse golzinho aqui ó olha o nossa tá ganhando demais esse goleiro aí tá pegando é tudo não dá pra não passar nada bora tentar fazer um golzinho galera bora tentar fazer esse gozinho aí nosso crb ele tá ganhando para os time grandes perdendo pra tá aí com esse time pequeno não né ó chute ali nossa ficando nas mãos do goleiro novamente tá destruindo um jogo aí vai ser o melhor em campo esse goleiro com certeza bora tentar esse chute de longe nossa eu acho que não dá pra fazer gol aí nossa quase que ele fazer o gole de cabeça ali e eu errei o botão e eu pertei e caiu deu o carrinho na bola bora tentar agora fazer esse gozinho tocar aqui na frente olha o nosso muito forte é ruim a gente estava sendo foi muito mal nesse jogo em a gente foi bem lá contra o santos mas nesse jogo aqui ele foi muito mal a gente chutou a peça ali mas não deu o goleiro deles agarrou muito e deixa eu ver o senhor tem prorroga a galera pela copa eu nem percebi eu tô vendo agora ele foi que eu vi no troféu copa então tem prorrogação vão que vão encontrar a gente precisa fazer gol agora em todo jeito bora tentar fazer esse gozinho aí quando o crb a gente tá limpi na partinha então vamos que vamos vamos que vamos na frente aqui ó toca aqui na frente para esse nosso companheiro nossa pegando tudo tá pegando tudo bora tentar esse chute novamente ta fechando o goleiro tá agarrando demais o goleiro deles ali a gente tem que fazer esse goleiro tem que fazer esse goleiro tem que furar essa defesa aí porque tá agarrando demais esse goleiro deles aí pedi aqui na frente bora tentar aqui o chute de longe nossa fica nas costas do zagueirão deles vai ganhar para os pênaltis ela puxa o pênalti aqui contra eles segundo tempo bora aí pro segundo tempo bora tentar fazer esse gol aqui 15 minutos ali pra gente fazer esse gozinho vamos que vamos vamos que vamos tentar fazer esse goleiro para tentar nossa não deu o psiquiatra conseguiu roubar a bola ali falta ali tiro de merda tá ali não bora ali pega essa bola pega essa bola pegou pediu aqui na frente tocou ali nossa tocou o psiquiatra tocar no outro mas tocou tentou na gente nossa olha o contra-ataque do CRB tira essa bola daí toca aqui toca aqui na gente bora se sair aqui deles pode tentar ali na frente passe aí olha o nossa é galera bora para os pênaltis aí contra a equipe do CRB pênaltis começa com eles ali não sei como é que é os pênaltis não hein como é que é isso bora ver como é que é isso nosso goleiro vai pro gol tem o CRB tem um pênalti na trave e que vai agora a gente bora se enxagrar aqui bora tentar fazer esse pênalti bora tentar o chute nossa tá difícil até pra mulher que não nossa que vergonha galera tentei puxar a bola tentaram fazendo curva não deu muito certo perdeu o pênalti ali e por causa da gente a gente pode ser eliminado em algum da gente ali do nosso companheiro ali pênalti a gente tá mal hein tem que treinar pênalti ó nossa quase aquele nosso goleiro pega bora galera bora bora tem que fazer tem que fazer no meio nossa essa o psiquiatra pega hein bora goleiro é tu só tem tu nossa na trave galera boa a gente não consigo ali vai tem ali um pênalti ali se fizer já era se fizer já era isso aí tem mais um lance tem mais um pênalti ali se fiz a gente tem que pegar se pegar acabou nossa acabou a gente tá na próxima fase aí da copa do brasil nossa a gente passou um mico em nossa a gente vinha atravessando uma boa fase ali mais esse pênalti aí a gente bateu mal de mal é muito mal esse pênalti tomara que não aconteça mais isso aí galera tomara que não aconteça a gente ficou num 0 a 0 e contra eles ganhamos nos pênaltis nossa a gente foi nosso foi mal não diria que a gente poderia receber isso aí não acho que uma nota 7.1.1 ali eu acho que poderia mais 9.1 não não aceito se não a gente não foi bem no jogo agora a gente ficou aqui ó em a liderança ali na série a gente não jogou na série a foi pela copa próximo vídeo a gente vai pegar aqui a equipe do goiá goiânia que deve ser goiás ou é atrás goianiense depois vem aqui o ANC aí pela Libertadores galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e até o próximo vídeo fui